Lá, quando em mim perder a humanidade, mais um daqueles que não fazem falta, Verbe Gratia, o teólogo, o Peralta, algum duque, ou marquês, ou conde, ou frade, Não quer funeral, comunidade, que engrole subvênites em voz alta, Pingados gatarrões, gente de malta, eu também vos dispenso a caridade, Mas quando ferrujenta a inchada idosa, sepulcro me cavar em elmo roteiro, Lave-me este epitáfio, mão piedosa, Aqui dorme bocaje, o putanheiro, passou vida folgada e milagrosa, Comeu, bebeu, fudeu sem ter dinheiro, Manuel Maria Barbosa de Bocaje